Um tempo depois, assistimos enquanto os estudantes são testados e aprendemos que um estudante precisa de pelo menos 7 mil créditos para avançar para o Instituto Superior, e isso também é uma condição absoluta para se tornar um Magi de Vander. Os estudantes se envolvem em combate com algumas coisas parecidas com sentinelas, e Colette mostra sua habilidade de combate. Sion também, destruindo um golem, e é anunciado que ambos passaram no exame. Colette agora tem 7.300 créditos, e Sion tem 9.800. Will luta contra um golem também, mas ele é zombado por tentar socá-lo em vez de usar magia. Will se distrai com alguns estudantes e acaba sendo derrotado. Isso só torna a zombaria pior, já que os estudantes falam sobre como ele não consegue usar magia e nem arranhar um golem. Alguns alunos então surpreendem a todos com suas habilidades. A garota se chama Lihana e o rapaz é Vignal. A magia deles é muito impressionante, e eles facilmente derrotam um golem. Ambos passam no exame e agora tem um total de 10.020 créditos cada um. Outro rapaz avança e usa magia de gelo para anexar cristais de gelo a vários golems. Esses fragmentos se transformam em flores de gelo, e o rapaz congela facilmente vários desses golems. O nome desse rapaz é Július, e os outros estudantes ficam impressionados que ele até congelou seus próprios golems. Július passa no exame como os outros melhores estudantes, mas ele tem 10.050 créditos. Július declarou guerra aos outros melhores alunos, e eles usam suas habilidades para destruir a flor de gelo dele enquanto aceitam o desafio. Todos os outros estudantes notam os três, pois já está confirmado que eles irão para o Instituto Superior. Eles também são os únicos com mais de 10.000 créditos. Os créditos são usados para medir o potencial de um estudante, mas Will não tem créditos suficientes para se formar, muito menos para avançar para o Instituto Superior. Este é o último ano de Will na escola, e ele só tem 5.500 créditos. Július insulta Will e instrui que ele nunca mais apareça na sua presença. Os amigos de Július o enaltecem demais e têm certeza de que ele será recrutado no próximo grande Festival Mágico. Will ouve isso e não acredita que já é hora do festival novamente. No almoço, Collette diz a Will que sua única opção é ser recrutado no festival, pois avançar para o Instituto Superior apenas com redação e prática não é realista. Ele tem menos que os 7.000 créditos necessários, mas ainda há uma chance de que ele seja recrutado e possa subir na torre. Will concorda com ela, mas ela não é a única com essa ideia. Todos os outros estudantes estão tentando reverter sua situação e estarão prontos para tudo durante o festival. O grande festival mágico acontece a cada dois anos. Várias competições ocorrem, e grandes magos descem da torre como olheiros. É uma competição entre estudantes de diferentes facções da torre, e há várias delas. Collette tem certeza de que, se uma dessas facções escolher Will, ele certamente será admitido como membro da torre. Will sabe que isso quase nunca acontece, e ele teria que realizar algum tipo de magia que deixasse um grande mago impressionado. Além disso, Collette explica que há pessoas chamadas observadores que aparecem para arrebatar talentos excepcionais e levá-los para a torre. Will já ouviu falar desses observadores, mas aponta que eles são apenas uma das 7 lendas da academia. Will não acha que é um ancien talento como ele deve tentar se destacar no festival, então ele planeja apenas ajudar na organização. Collette acha que essa é uma chance para ele mudar a forma como as pessoas o veem, mas Will lembra que as pessoas não gostaram de como ele competiu durante o último festival, dois anos atrás. Esse festival foi registrado como o pior da história, e Will diz que se destacou pelos motivos errados. Do lado de fora, todos praticam suas magias, e começa a parecer que o festival realmente está se aproximando. Felizmente para Will, olheiros de outras capitais estarão vindo, então mesmo que ele não possa subir na torre, há outros caminhos que ele pode seguir. O festival é uma ótima maneira para os estudantes mostrarem do que são capazes, e é por isso que Collette quer que Will participe, mas ele aponta que nem sequer pode usar magia. Nesse momento, Collette percebe que uma barreira foi colocada em um armário próximo. Collette tem quase certeza de que pode quebrar o poderoso feitiço, mas ela usa Kiki para removê-lo silenciosamente. Abrindo o armário, eles revelam uma escada escondida e decidem explorar. Lá embaixo, encontram alguns estudantes apostando em quem vencerá certos eventos no festival. Isso é um jogo de azar clandestino, e os estudantes estão apostando nos melhores alunos. Will fica chocado ao ver Sion lá, e Collette impede proativamente Sion de causar problemas. Ela o avisa para não ficar violento, e Will se pergunta o que Sion está fazendo lá. Sion não responde, mas seus amigos idiotas dizem que não é como se ele estivesse tentando ver quais são as probabilidades de apostas, porque há rumores de que há uma grande diferença entre ele e os melhores estudantes. Sion repreende seus amigos idiotas, e Collette o zomba por estar preocupado com os melhores estudantes. Sion, é claro, nega isso e aponta que os créditos que ele está atrás são apenas créditos que ele perdeu em exames de redação. Ele tem certeza de que é tão forte quanto os melhores estudantes, mas se lembra de que não precisa se explicar para Will. No dia seguinte, Collette se oferece para ir com Will a masmorra, mas ele explica que vai trabalhar na taverna. Essa taverna fica nos arredores da capital mágica, em uma rua pobre. Esse lugar está cheio de anões, e Will trabalha lá como garçom. Will conversa com o homem que vê quando entrega jornais, e esse homem não acredita em como Will é um trabalhador árduo. Will entrega jornais pela manhã, frequenta a academia durante o dia e depois serve mesas à noite. Will explica que não tem bolsa de estudos, então precisa trabalhar duro para pagar sua mensalidade. O velho acha que o grande festival mágico pode resolver tudo para Will, mas Will diz que nunca poderia participar. Will é repreendido por estar enrolando, e seu chefe aponta que Rose está trabalhando muito mais. Will se desculpa por precisar da ajuda dele no trabalho, mas Rose não se importa, pois gosta do desafio de ter que trabalhar sem magia. Um dos garçons pediu demissão, então Rose está ajudando Will de última hora. O lugar fica ainda mais animado, e todos os anões mostram como Will se dá bem com todos. Mais tarde, Rose se pergunta por que Will não pede para Vorkner encontrar um emprego melhor remunerado para ele. Will explica que já causa problemas suficientes para Vorkner e que não se importa em trabalhar para os anões. Eles são pessoas fortes, que Will respeita muito, e o acolheram de braços abertos. Nesse momento, Will deixa cair uma colher, e enquanto a pega, Július entra no local. Július insulta a aparência suja da taverna e zomba de Will por trabalhar lá. Ele acha que é um bom ajuste, pois é justo que alguém é sem talento como Will sirva anões bárbaros. O velho anão se sente insultado, e Július se pergunta o que significa o olhar em seus olhos. Július lembra ao anão que eles são uma raça inferior que migrou de outro mundo. Ele lhes diz para saberem o seu lugar e se senta. O mundo dos anões foi destruído pelo hospedeiro celestial há muito tempo, e os anões escaparam para este mundo. Július continua a insultar a taverna e exige ser servido. Diferente dos elfos, os anões são tratados com desdém, e se o anão ousasse tocar em um mago, sua posição estaria instantaneamente em perigo. As tensões aumentam, pois o velho anão está claramente irritado, e Rose traz comida para Július. Július e seus amigos insultam a comida, pois acham que ela só teria gosto para um bárbaro. Július então chama os anões de bestas imundas e diz para todos saírem de seu país. O grupo rude ri bastante, mas Rose percebe que Will está ficando muito sério. Július e seus amigos pensam que Will está lá para servi-los, mas Will exige que eles retirem tudo o que disseram. Július fica irritado, mas Will explica que há muito significado por trás da comida dos anões. Will declara que isso não é algo que deva ser zombado, e todos assistem chocados. Július aponta rudimente que nenhum deles pode usar magia e explica que, se algo é nojento, ele chamará de nojento. Július então chuta a comida diretamente em Will, e seus amigos dizem para Will não ter ideias de lutar de volta. Esses idiotas acabaram de mexer com a pessoa errada, e Will derruba instantaneamente os dois amigos de Július, deixando-os inconscientes com apenas um movimento, e ele diz a Július que a selvageria entre eles é mais sem sentido do que a dos anões. Július fica furioso e explica que não enfrentou humilhação como essa há muito tempo. A raiva de Július se mostra em seu poder, enquanto a sala começa a congelar. Ele avisa Will que ele acabou de arranjar briga com a pior pessoa possível, e Will mal consegue desviar do perigoso ataque de Július. As coisas ficam mais intensas, e Július consegue prender Will contra a parede. Július então usa sua varinha para zombar de Will, empurrando uma de suas flores de gelo, mas fica chocado ao ver que Will ainda está desafiador. Július decide que apenas encasular Will não será suficiente para apaziguá-lo, porque ninguém está lá para ver. Ele exige que Will participe do grande festival mágico para que ele possa humilhá-lo na frente de todos. Will destrói algumas das camadas de gelo de Július e declara que entrará no festival. O velho a não tenta impedir Will, mas Rose percebe que já é tarde demais, pois Will está realmente irritado agora. Július declara que derrotará Will e garante que ele não será mais capaz de permanecer na academia. Will já teve o suficiente desse cara e diz que ele terá que se desculpar com seus amigos quando ele o vencer.